A paz do Senhor Jesus para todos Estamos aqui mais uma vez no culto do meu lar Onde nós podemos fazer o nosso culto todos os dias Agradeço pela sua presença, agradeço pela sua audiência Nós estamos aqui porque nós podemos estar nas igrejas Então nós podemos fazer o culto Então esse culto, meu irmão, é pra tua casa também Então você faça na tua casa um culto também junto com a gente Junto aí a tua família, quem estiver com você E vamos fazer um culto juntos Vamos orar, vamos louvar, vamos trazer a ministração da palavra Vamos ter o do clamor Então se você quiser pedir alguma oração, pode pedir já E também se você quiser pedir, eu tenho que fazer isso aqui Se você quiser pedir também hinos Quer pedir hinos? Pode pedir, viu irmãos? Pode pedir, fica à vontade Glória a Deus Aqui o culto começou Aleluia Louvado seja o nome de Jesus O culto começou, amém? Glória a Deus Vamos adorar a Deus? Mas primeiro, vamos orar A minha irmã Letícia Está aqui comigo Glória a Deus Nós vamos orar agora Glória a Deus, vamos orar Você... Ah, está muito engraçado Você aditou, né? Glória a Deus Vamos lá com a minha irmã Letícia, amém? Vamos orar Salve a todos com a paz do Senhor Sejam bem-vindos Aqueles que vão entrar e falar com o músico Aqueles que só vão fazer um gestozinho aí Como se fosse ficar com a gente Mas Deus lhe abençoe Porque você, de uma maneira ou de outra Você contribui para essa obra continuar, né? Que é compartilhando Que é divulgando Falando do amor de Deus E nós vamos fazer o ministério do Senhor crescer Oremos Senhor, Deus Pai, Pelo Pobre Luz Obrigada, Deus Obrigado por tudo Obrigado pelo nosso dia Obrigado pela tarde Obrigado pela noite que já se iniciou Obrigado por nos dar esse privilégio, Senhor De estarmos aqui, Senhor Na casa do Teu servo Fazendo mais um culto Ministrando a Tua Palavra Te louvando, Te glorificando Dizendo que o Senhor é fiel Que só o Senhor é Deus Que só o Deus é o Senhor E que nada muda isso Independente da situação que nós estejamos Ó Deus, fala com o Teu povo Que vai entrar conosco Aqueles que só vão entrar Mas não vão divulgar Aqueles que só vão entrar Mas não vão falar Mas que de uma maneira ou de outra Vão estar por trás dos bastidores Orando por nós Nos ajudando Como o Senhor sempre tem feito Em nossas vidas Muito obrigada, Deus Vai contemplando aqueles, Senhor Deus Que são necessitados da Tua Palavra Aqueles que precisam, Senhor Jesus Ouvir no coração A Tua voz O Teu clamor O Teu louvor Tão adorado, Senhor Deus Muito obrigada Tudo isso eu te peço Em nome da Filha de Jesus Aquilo que vive reina Para todo o sempre Amém Amém Glória a Deus Louvado seja o nome de Deus Quero dizer, meus irmãos Que a minha esposa Ela fica lá no quarto Orando por nós Fazendo culto lá no quarto Tá bom? A gente fica aqui Fazendo culto online E ela fica lá no quarto Lá Orando Clamando a Deus Pelas nossas vidas Porque tem que ter oração Por trás Sem oração, meu irmão Não tem vitória Tem que ter oração Amém? Se você quiser pedir algum hino Pode pedir já Peça hino Porque nós vamos louvar juntos Quer pedir também oração? Nós do clamor Depois da ministração da palavra Vai ter o clamor E você também pode pedir Para clamar Para alguém da tua família Para algum parente Algum amigo Tá certo? Vamos louvar o Senhor Vamos começar o culto Exaltando o nome de Jesus Porque olha Ninguém Amém Dá uma cena aqui Eu sei disso Glória a Deus Acendei pra tudo Glória a Deus Glória a Deus Louvemos e exaltemos Ó meu irmão Quero dizer pra você Quero dizer pra você Que se você perdeu Tudo nessa vida Mas não perdeu a fé Você não perdeu nada É verdade Porque quem tem fé Tem tudo Aleluia Glória a Deus Aleluia Quem tem fé Tem tudo Então se você Perdeu tudo na tua vida Mas não perdeu a fé O importante É a fé Glória a Deus Aleluia Vamos a Vamos exaltar Glória a Deus Cada dia que se passa Um a um Puxa aí Em sua vida É como um sonho Seu ódio Toda porta está nojada Seja bem-vindo Mãe Eliana Seja bem-vindo A esperança não existe mais Você sente a escuridão Tudo aqui Tudo aqui Menos a fé Todos É assim na hora magra No final No final a gente Se você perdeu Se você perdeu tudo aqui Você perdeu tudo aqui Menos a fé Você não perdeu em Deus Se você perdeu tudo nesta vida Menos a fé Você não perdeu nada Glória a Deus Glória a Deus Glórias a Deus É isso mesmo É Mãe Eliane Pai do Senhor Minha irmã Washington Deus abençoe meu irmão Glória a Deus Aleluia Glória a Deus É Mãe Eliane Na presença do Senhor Amém 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 Deu uma palestra É para o Mão Edson Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Como Zaqueu Eu quero subir Suba mesmo Também você O mais alto Que eu puder Só para te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Dago tudo para te servir Convida aí pra ir na sua casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Como Zaqueu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só para te ver Olhar para ti Me chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Oh Pai Sou pequeno demais Sou pequeno demais Me dá a tua paz Trago tudo para te servir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Você é alto, Rodaljo de manhã Você convidou o Senhor Para estar com você No dia de hoje Aleluia Convide todas as manhãs Porque o Senhor Ele é grande O Deus Ele nunca falha Ele sempre estará ao seu lado Então todo dia de manhã Convide Ele Para estar com você Durante o seu dia todo Glórias Vamos adorar Glórias a Deus Vamos louvar Está preparado aí para louvar Louve com a gente, meu irmão Louve com a gente O homem O homem O homem A minha cegueira O homem Que mora Que mora Acima das estrelas Ele é Jesus o rei da glória Ele mora Acima das estrelas Ele é Ele é Jesus o rei da glória Só o homem 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 Com muito amor O homem O homem Que mora Que mora Acima das estrelas Acima das estrelas Ele é Ele é Ele é Jesus o rei da glória Ele mora Pode pedir Pode pedir Peça hino Pode pedir Oração Vamos clamar Aqui Deus vai responder Oração Amém Vocês vão orar com a gente Amém Você vai orar com a gente Você vai pedir o cabô Peça oração Peça pedindo Pode ir pedindo aí Irmão Peça hino Vamos louvar aqui junto Amém Glória a Deus Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo ao culto do meu lar Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Vamos louvar mais o Senhor Acima de todos Acima de todos Está o Senhor Entronizado Os anjos e os homens Os céus e a terra Montanhas e mares Declaram quem Tu és Tu és Senhor e Rei Conversa sobre o Universo Justo e fiel Vestido de glória e poder Coroado estás Pra sempre reinarás Prostrados aos Teus pés Erremos o Teu santo nome Em adoração Em adoração Nos entregamos a Ti Toma o Teu lugar É a vida Que habita Entre nós Ó Santo Deus Acima de todos Acima de todos Acima de todos Acima de todos Está o Senhor Entronizado Os anjos e os homens Os anjos e os homens Céus e a terra Montanhas e os homens Montanhas e mares Montanhas e mares Declaram quem Tu és Tu és Senhor e Rei Governa sobre o Universo Justo e fiel Vestido de glória e poder Coroado estás Pra sempre reinarás Prostrados aos Teus pés Erremos o Teu santo nome Em adoração Nos entregamos a Ti Toma o Teu lugar Que habita Entre nós Ó Santo Deus 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 Ó Glória a Deus Caminha Apareceu Caminha Apareceu Jefferson Apareceu Cíntia Apareceu Cíntia Glória a Deus Glória a Deus Você é muito bem-vindo É muito bem-vindo ao culto do meu lar Aleluia Glória a Deus Amém Glória a Deus Está todo mundo por aí Jefferson Caminha Está todo mundo por aí tá Glória a Deus Aleluia Aleluia Jesus Sejam muito bem-vindos Que o Senhor fale com vocês Também amamos vocês Amamos Saudades Saudades Os reinos se abalam, os povos se curvam As bocas se abrem, as mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Os reinos se abalam Os povos se curvam As bocas se abrem, as mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Limado é misericórdia, justiça, igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Limado é misericórdia, justiça, igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Os reinos se abalam Os povos se curvam As bocas se abrem, as mãos se levantam Pra dizer que tu és o Senhor Pra dizer que tu és o rei Liga isso que ele é grande Pra dizer que tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Limado é misericórdia, justiça, igualdade Justiça, igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Limado é misericórdia, justiça, igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora 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 Glórias a Deus A tua igreja é você, meu irmão A igreja é você, aleluia Glória a Deus, aleluia A igreja é você, aleluia Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Adore, faça o culto Fique juntinho aí Faça o culto com a gente Louva o Senhor também com a gente, amém Louvado seja o nome do Senhor, aleluia Existe uma canção E cada um de nós Foi Deus que escreveu Pra ele mesmo ouvir O inimigo quer Tirar ela de mim Mas serei fiel Até o fim Integrante sou Do coral celestial O meu maestro disse que eu sou especial Não vivo mais eu Quem vive em mim é ele Estou ensaiando pra cantar no céu pra ele No coral eu quero cantar Declarar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel O hino da vitória Será o meu troféu No coral eu quero cantar Declarar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel O hino da vitória O meu troféu Integrante sou Do coral celestial Meu maestro disse que eu sou especial Não vivo mais eu Quem vive em mim é ele Estou ensaiando pra cantar no céu pra ele No coral eu quero cantar Declarar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel O hino da vitória Será o meu troféu No coral eu quero cantar Declarar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel O rei queiro meu troféu Adorado, exaltado, poderoso Magnificado, Jesus Cristo, glorioso No grande dia esperando o meu louvar Santo é o Senhor Adorado, exaltado, poderoso Magnificado, Jesus Cristo, glorioso No grande dia esperando o meu louvar Santo, santo é o Senhor No coral eu quero cantar Declarar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel O rei queiro da vitória Será o meu troféu No coral eu quero cantar Declarar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel O rei queiro meu troféu Louve, 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 louve No coral eu quero cantar Declarar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel O rei queiro da vitória Será o meu troféu No coral eu quero cantar Declarar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel Vou peguer o meu troféu No coral eu quero cantar Declarar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel O rei queiro da vitória O rei queiro da vitória Será o meu troféu No coral eu quero cantar Declarar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel Vou peguer o meu troféu Amém 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 Glória a Deus É no coral Naquele grande dia Nós vamos estar com o Senhor Aleluia Louvando Exaltando a Ele Porque Ele é grande Ele é misericordioso Ele é tremendo Aleluia Pula esse aqui Vamos pra esse aqui Aleluia Glória a Deus Aleluia Deus é grande e fiel É Glória a Deus Louvado seja o nome de Jesus Aleluia Isso mesmo? É Eu vou se tirar pra cá Porque é os dois anos Vamos pegar Amém Amém Glória a Deus Vamos louvar o Senhor Ele é dentro da alma Vamos louvar mais? Quer louvar mais? Eu paro por aqui Amém Amém Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os seus planos Não consigo entender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidades pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Começa sobre mim O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei do amanhã Então recebo um abraço meu Cuidando a vida Cuido o teu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu cuido de ti E espero em ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Oh glória a Deus Meu presbito Isaac Pai do Senhor Meu presbito amigo e companheiro Seja muito bem-vindo meu irmão O culto do meu lado Glória a Deus Dá a paz do Senhor Pra irmã Neide Aí tá bom Glória a Deus A todos aí Nas suas vizinhanças Tá bom Suas cunhadas A sua nora Tá bom Dá a paz a todos aí Tá bom meu irmão Glória a Deus Muito bem-vindo Glória a Deus Aleluia Vamos louvar o Senhor Glória a Deus Glória a Deus Quando eu preciso Venha me ajudar Este Deus é tremendo Pode não falha Pra salvar o homem E também É poderoso Manda o anjo Pra me guardar Não, não tem tempestade Que ele não acalme Ele na bonança Alega a minha alma Desceu lá na glória Me deu vitória Só vou me amar Se tu precisa Chame por ele Ele te ouve Me atende É fiel Tanda o anjo Pra me guardar Companheiro Melhor amigo Não está só Vai com você Seu nome é Jesus Dom da vida Leão e Judá Este Deus é tremendo Forte não falha Pra salvar o homem E ainda tem jornalha É poderoso Mandar o anjo Pra me guardar Não, não tem tempestade Que ele não acalme Ele na bonança Alegra a minha alma Desceu lá na glória Me deu vitória Só vou me amar Desceu lá na glória Me deu vitória Só vou me amar Jesus 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 Já é Jesus E seu lado é glória Me deu vitória Só vou me amar Glória a Deus Glória a Deus É só por amar Glória a Deus Só por nos amar Ele foi na glória Ele foi na glória Ele foi na cruz do cavalo Por nos amar Aleluia Glória a Deus Aleluia É muita verdade Esse Deus é tremendo mesmo Forte não falha Pra salvar eu e você Ele entra na fornalha Ele entra na cova dos leões Ele vai no deserto Ele faz de tudo Só por você Só por te amar A minha é você Mesmo na tribulação Posso não ver Tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá no manto vem a provisão E meu milagre está em Tuas mãos Olarei por alto Onde vem o socorro Que é firme na rocha E eu terei vitória Olarei pro céu De onde vem a benção Terei o testemunho E contarei o mundo E contarei o mundo Que Tu és Meu Deus Mesmo na tribulação Posso ver Tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sem que nada vai me faltar Lá no manto vem a provisão Meu milagre está em Tuas mãos Olarei pro alto De onde venha o povo E é firme na rocha E eu terei vitória E eu terei vitória Olarei pro céu De onde vem a benção Do Senhor E eu terei o testemunho E contarei o mundo Que Tu és Meu Deus Conta com força Sem deslocar E tudo em mim Mesmo andar Então olarei pra Ti E confiarei Em o Seu amor E quando eu verei Tão sobrar O seguinte Vou me limpar Então confiarei Em Ti E nas promessas Amém Amém Olarei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha E eu terei vitória E eu terei vitória Olarei pro céu E onde vem a benção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que Tu és Meu Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Que você possa estar olhando pro céu Porque as benção do Senhor Vem de lá Amém Glória a Deus Glória a Deus Vamos lá Música Toda vitória Toda vitória ao seu povo Quando ninguém vê Nenhuma saída Tem uma solução De nove mil até mesmo E o Jordão Ele abre pra você atravessar Glória a Deus Se gloria se levanta vai cair ao chão Se o exército te cercar você não morre não Você é uma menção Você é uma menção Nosso Deus é especialista em fazer Maravilhas e milagres acontecer Por isso levou-te e fiquei de pé Eu tenho uma surpresa pra você A porta que está fechada vai se abrir Teu inimigo covarde vai fugir Morre gente e muda gente de lugar O que Deus te ganha de ver Ninguém te deita Toda vitória ao seu povo Quando ninguém vê Eu morrendo Uma saída Tem uma solução Cê vai vermelho até ter no rio Não, não Ele abre pra você atravessar Se gloria se levanta vai cair ao chão Se o exército te cercar você não morre não Você é uma benção Ae, irmã Ae, irmã Glória a Deus Amém, irmã Marta? Glória a Deus Obrigado Desculpa o erro A luz aqui não ajuda muito É uma benção Glória a Deus Vamos louvar uns colorinhos agora É, eu quero que todo mundo conheça, né? Olha, quem é de 100 para baixo sabe desse corinho. Eita! Quem é de 100 para baixo conhece esse corinho que a gente vai louvar agora. Jefferson, você conhece de 3 para frente esse corinho, viu? Você vai louvar com a gente, tá? Vai louvar com a gente, viu, Jefferson? Jefferson está pedindo aqui um divonal da Albuquerque e Carminha Seca e Tumissondas. Vamos louvar. Está anotado aqui, tá bom? Está anotado aqui já. Vamos louvar. Se você está pedindo, pode pedir vindo a marca. Pode pedir vindo aí. A gente erra, mas acerta. Eita! A gente erra, mas acerta depois, viu? Amém? Olha, a gente vai louvar agora um hino, um corinho, bem animado para Jesus. Que é antigo esse corinho. Meu irmão Jefferson, ele conhece esse corinho. Ele conhece. Ele sabe, ele vai se lembrar alguma coisa com esse corinho aí, hein Jefferson? Vai se lembrar, viu? Bem levemente, ele chamou você. O que o passado? Tu vai se lembrar esse corinho, tudo que ele vai cantar aqui agora. Tu vai se lembrar e vai dizer para mim aí, na mensagem, que corinhos são esses. De onde é esse corinho? Amém? Vamos louvar? Amém? Olha, louve comigo, Jesus. Louve comigo assim, tá bom? Amém? 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 Aleluia, aleluia, glória, aleluia Aleluia, glória, aleluia Reunimos aqui, só pra louvar o Senhor Novamente aqui, em união Algo bom vai acontecer Algo bom Deus tem pra nós Reunimos aqui, só pra louvar o Senhor Reunimos aqui, só pra louvar o Senhor Novamente aqui, em união Algo bom vai acontecer Algo bom Deus tem pra nós Reunimos aqui, só pra louvar o Senhor A alegria está no coração E quem já conhece é Jesus A verdadeira paz só tem aquele Quem já conhece é Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que só tem que já conhece é Jesus Aleluia, amém Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas Aleluia, oh aleluia Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas Aleluia, oh aleluia Cristo é a rocha da minha salvação Com Ele não há mais condenação Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas Aleluia, oh aleluia Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar, oh aleluia Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se converter no seu caminho normal Então eu ouvirei do céu Perdoarei os seus pecados E salarei, malarei a sua sua terra Estarão abertos meus olhos E abertos meus ouvidos A oração que fizer neste lugar Eis que venho sem demora Pra buscar os que são meus Que são meus O nome de Jesus Com Ele subirei E na glória estarei Eu não posso Eu não posso Eu não posso Não dá pra ser Você não dá Não, não, não Sem Jesus não dá Não, não, não Sem Jesus não dá Não, não, não dá, sem Jesus não dá Não, não dá, sem Jesus não dá Não, não dá, sem Jesus não dá Não, 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 não dá, sem Jesus não dá Não, 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 não dá, sem Jesus não dá Confiam no Senhor São como montes de cião Que não se abalam Mas permanecem para sempre Vão em volta de Jerusalém Seis são os montes Assim é o Senhor Revolta do seu povo Autoridade e poder Os homens em suas mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é rei dos povos Cala incidante dele a terra Tome os joelhos e as mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é rei dos povos Autoridade e poder O domínio em suas mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é rei dos povos Cala incidante dele a terra Tome os joelhos e as mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é rei dos povos Não, não, não dá Sem Jesus não dá Na minha vida Houve uma mudança linda, sem a dor Eu conheci o verdadeiro amor na minha vida Na minha feira, houve uma mudança linda Sem a dor, eu conheci o verdadeiro amor Agora sim, 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 vejo alguém Sem paz no coração, pedindo a minha ajuda Logo eu estendo a mão, agora sim, sim, se vejo alguém Sem paz no coração, pedindo a minha ajuda Logo eu estendo a mão, como eu te amo Hoje eu te amo, porque Deus me amou primeiro Entre nessa, eu te garanto que Ele é bom, a bela Hoje eu te amo, hoje eu te amo Porque Jesus me amou primeiro É nessa, eu te garanto que Ele é bom, a bela Agora sim, sim, se vejo alguém Sem paz no coração, pedindo a minha ajuda Logo eu estendo a mão Agora sim, sim, se vejo alguém Sem paz no coração, pedindo a minha ajuda Logo eu estendo a mão Amém? Glórias a Jesus Glória a Deus, esse corinho Esse corinho foi exatamente Meu irmão deve lembrar, Caminha também deve lembrar Desse corinho, né? Foi no encontro de casais que nós fomos E só tocou isso lá, foi bênção do céu Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Você lembra disso, né Jefferson? Lembra Caminha disso? Glória a Deus, aleluia Não é que nós somos velhos não, tá ligado? Nós não somos velhos não Mas a gente, de vez em quando, dá uma de veinha aqui Amém? Glória a Deus Não posso nem falar que eu faço parte dessa geração Verdade, é verdade Glória a Deus Mas são bênçãos Deve ter outros, né Cláudia? Tem muitos Tem muitos por mim, né? São bênçãos, bênçãos do Senhor Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona este Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dele e tudo é dele Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bem-vindo seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona este Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dele e tudo é dele Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o amor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele Oh, a Ele a glória A Ele Ele merece toda glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre amém Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra e o louvor A Ele seja dado um louvor, todo louvor, toda honra, toda glória Ô Glória, irmão Péu, você toca muito bem, toma de mim Amém, é isso mesmo Come, irmão, glória a Deus Isso é Deus que ensina, irmão É Deus que ensina a gente, amém Eu não sou profissional, não toco bem, amém É Deus que ensina a gente, amém Glória a Deus, vamos louvar mais o Senhor Depois desse louvor, depois desse louvor Nós vamos ministrar a palavra de Deus, amém Depois desse louvor Eu queria que você louvasse comigo esse hino, antes de dar a palavra Porque esse hino, ele fala o que nós somos nessa terra Nós somos nessa terra exclusivamente para adorar a Deus Nós somos exclusivos adoradores do Senhor Então você pode louvar o Deus com a gente com esse hino agora, amém Glória a Deus, vamos louvar Quero dar o melhor em mim Quero oferecer o sacrifício de vós Quero ser bem mais do que já sou Madorador por excelência e toda Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Peça a Ele Peça a Ele Peça a Ele Para Ele fazer o melhor na tua vida Quero dar o melhor Para Ele fazer o melhor na tua vida Quero oferecer A sacrifício de vós Quero ser Tem mais do que já sou Já sou Um adorador por excelência Me tornar Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Eu tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Aleluia! Irmã Marta Marta está lá no quarto Ela fica orando lá no quarto E quando estamos aqui Ela fica lá no quarto Orando por nós Amém? Ela faz um culto também Lá no quarto E nós estamos aqui Fazendo uma live E Márcia faz um culto Lá no quarto Orando por nós Amém, irmã Marta? Glória a Deus Mas no sábado No último sábado Do mês De cada mês Ela sempre está com a gente É o dia que ela separa Para estar com a gente Amém? Então no último sábado Do mês Ela vai estar com a gente aqui Louvando e exaltando o Senhor Amém? Glória a Deus Ela vai cantar de Chile Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Amém? Ó meu irmão Vamos agora ensinar a palavra de Deus E você pode pedir hinos Porque depois do clamor A gente vai voltar a louvar a Deus Amém? Então depois do clamor Vamos louvar os pedidos Então você pode pedir o hino aí E depois do clamor A gente louva Hino pedidos Amém? Glória a Deus Aleluia Louvado em nome de Jesus Já está pedido aqui Já tem dois hinos já Que está pedido Que é da irmã Carminha E do meu irmão Jefferson Já tem pedido E louvou aqui E você quiser também pedir Irmã Marta Pode pedir, viu? Louvou que a senhora quiser escutar Quer louvar também com a gente Pode pedir que a gente louva Amém? Glória a Deus Olha Vamos agora Falar aquilo que Deus quer Ao nosso coração Amém? Está preparado para receber A palavra de Deus aí na tua casa Na tua vida Deus vai falar contigo Nessa vida Nessa noite Deus vai falar contigo Nessa noite Não é aquilo que você quer ouvir não É aquilo que você precisa ouvir Nessa noite Deus vai falar Aquilo que você precisa ouvir Da parte de Deus Eu não tenho nada para oferecer Nada Mas quem tem é Deus Oh glórias Que é Ele que está para nos oferecer Irmã Marina Cante o hino de Chile Pronto Vamos colocar aqui Cantar o hino de Chile Tá bom? Vamos cantar o hino de Chile aqui Amém? Vamos separar o hino de Chile Para pedido da irmã Marta Pronto É Vai ser Vamos cantar o hino de Chile Tá certo? Não sou a Márcia não De cantora não Mas eu vou cantar Vamos cantar o hino de Chile Tá certo? Vamos cantar Vamos louvar o hino de Chile Já estava até separado aqui Tá separado o hino de Chile aqui Já a gente vai louvar ele Tá bom ou não Marta? Vamos louvar o hino de Chile Tá bom ou não Marta? Glória do Senhor Amém? Vamos louvar o hino de Chile Depois do clamor Vamos louvar o hino de Chile Meu irmão pediu aqui Um de Ivonaldo Albuquerque E minha cunhada Caminha pediu Um hino de Marco Aurélio Sonda-me Glória a Deus Aleluia Pega sua Bíblia aí meu irmão Pega sua Bíblia aí Abra ela Em Mateus Abra a sua Bíblia Em Mateus Glória a Deus Mateus capítulo 18 O versículo 11 Mateus capítulo 18 O versículo 11 A gente vai ler até o 14 Glória a Deus Todos pegaram já a Bíblia aí Mateus capítulo 18 Versículo do 11 ao 14 Glória a Deus A minha irmã Letícia A minha irmã Letícia vai orar E nós vamos falar aquilo que Deus colocou no nosso coração Amém? Do 11 ao 14 Do 11 ao 14 Glória a Deus Louvado seja o nome a Deus Louvado seja o nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Mateus capítulo 18 Versículo do 11 ao 14 Oremos Vamos orar Olhe por mim aí meu irmão Olhe por mim Amém? Olhe por mim Em nome de Jesus Olhe por mim Deus grande e fiel Muito obrigada Senhor Deus Por essa rica oportunidade Teu servo Vim trazer a tua palavra Fala Senhor Os nossos corações Não nos deixe Senhor Jesus Desapercebidos Sair nessa noite Sem ouvir a tua voz Sem ouvir Senhor Jesus O teu coração falar conosco Nós possamos fazer a tua vontade Nós possamos ser os verdadeiros adoradores Senhor Jesus Agora ouvindo a tua palavra Através do teu servo Fala Senhor Jesus Conosco nessa noite Em nome do teu filho Jesus Aquele que vive ainda Para todo sempre Amém Glória a Deus Veja aí Vamos ler Porque o filho do homem Veio salvar o que estava perdido Que vos parece Que vos parece Se o homem tiver Sem ovelhas E uma delas Se Extraviar Não deixará elas Aos montes As noventa e nove Indo procurar A que se Extraviou E se porventura A encontrar Em verdade Vos digo Que maior prazer Sentirá O causa desta Do que Pelas noventa e nove Que não se extraviaram Assim pois Não é da vontade Do vosso Pai Celeste Que Pereça Um dos Um dos Pequeninos Amém Glória a Deus Então Vê Outra que tem Tem uma que tem A maioria Entrou agora É Cristina Meus amados irmãos Ela entrou Mas vai aparecendo Eu acho Glória a Deus Meus amados irmãos Aqui a palavra De Deus diz Diz aqui A vontade Do nosso Pai Celeste É que Não pereça Nenhum dos seus Pequeninos Ele contou Aqui a parábola Das Ovelhas Que tinha O Homem tinha Cem ovelhas E ficou Uma só Perdida Ele deixou Noventa e nove Ele foi lá Buscar A que estava Perdida Ele se importou Com essa Uma Ovelha Perdida Assim também É Deus Na nossa vida Quando acontece De nós Se perdemos Mas Ele Faz de tudo Para nos encontrar E para nos trazer De volta Junto As ovelhas Adorando a Deus A importância Que Deus dá Para cada um De nós É tremendo Porque Ele não Quer que nenhum Se perca Ele não quer Que nenhum Se perca Ele quer que todos Fiquem Por baixo Das asas Dele A vontade Dele É que todos Fiquem Por baixo Da vontade Dele Porque Embaixo das asas Dele Você pode Descansar Embaixo das asas Dele Você pode Sentir Um refrigério Embaixo das asas Dele Você pode Deixar Ele Fazer O que você Não pode Fazer E lá E lá O homem Procurar Ovelha Que estava Perdida Tinha 99 Ele poderia Muito bem Deixar Para lá Essa uma Ele poderia Muito bem Deixar Para lá Porque não tem 99 Ainda Tem muitas Tem muitas Ovelhas Ah vou Deixar Para lá Essa ovelha Mas o que eu quero Falar para você Meu querido Amado irmão É que você Só você Só você Tem muito valor É verdade Glórias a Deus Só você Tem muito valor E Deus Se preocupa Com você Entre mil Ele se preocupa Contigo Entre cem Ele se preocupa Com você Entre todas Ele olha Para você Ele cuida Uma por uma E ele sabe Quantas ovelhas Ele tem Porque quando ele Foi voltando Foi voltando Uma Estava faltando Uma Estava faltando Ah mas não quis saber Não meu irmão Ele deixou As 99 lá No curral E voltou A buscar A que estava Perdida Por causa de uma só Ele voltou Todos Os passos Que ele deu Com as 99 Ele voltou Tudinho Procurando Olha meu irmão É para você ver Que Deus Ele se preocupa Por cada uma Das suas ovelhas Individualmente Individualmente Ele se preocupa Individualmente Com cada uma E conhece Cada uma Individualmente Ele conhece Aleluia Ele te conhece Intimamente Ele sabe Como está O teu coração Ele sabe Como você está Nesse momento Ele sabe O que você precisa Antes de você pedir Ele já sabe Você abre tua boca Ele já sabe O que você está Precisando E ele se importa Com você Ele se importa Com você Ah na minha casa Tem quatro pessoas Ele se importa Com cada uma Das quatro Individualmente Ele olha Para cada uma Individualmente E sabe O que cada uma Está precisando Individualmente Que ninguém Precisa da mesma coisa Um precisa de uma coisa Eu preciso de outra Eu preciso de algo Minha irmã precisa de outra Diferente É muito difícil Eu precisar da mesma coisa Que ela precisa É muito difícil Mas de uma coisa De uma coisa Eu tenho absurda certeza Tem uma coisa Que eu preciso E que ela precisa E que você precisa Que é a salvação Glórias a Deus É verdade Isso nós precisamos Nós precisamos Da salvação Porque ela é individual Ela é individual Ela não depende A minha salvação Não depende da minha irmã E a salvação da minha irmã Não depende de mim não Ela é individual E Deus conhece você Deus sabe Que você está precisando Mas também Deus sabe Que você precisa da salvação Ele não quer Que ninguém se perca Ele não quer Que ninguém se perca Ele diz na sua palavra Que ele ama todos Ele ama todos Ele ama o pecador Amorrece o pecado Ele ama o pecador Ah mano Quer dizer que eu não sou pecador Eu sou pecador A minha irmã A minha irmã não A minha irmã é pecadora também Se você procurar uma perfeição em mim Você não vai encontrar Meu irmão Você está procurando perfeição Você não vai achar Sabe por quê? Porque nós somos falhos Nós somos falhos Eu sou falho Minha irmã é falha A minha esposa lá do outro lado É falha Nós que louvamos aqui a Deus Nós temos aqui um violão Tocamos aqui um violão Tão maravilhoso tocar aqui Ai que maravilha Nós somos falhos Nós erramos Erramos nota de música Eu erro a nota da música Eu erro a palavra da música A gente erra Nós somos falhos Perfeitos são Deus E com essa perfeição que ele tem Ele nos olha Ele nos olha com um olhar de amor E diz assim Esse é meu filho amado Eu estou olhando para ele Eu estou vendo o que ele precisa Eu estou vendo o que ele precisa Eu estou vendo qual a necessidade dele Eu vou derramar bênção sem medida na vida dele Porque ele não está olhando Não está olhando para dificuldades Ele está olhando para Jesus Quem olha para Jesus Não tropeça Quem olha para Jesus Não cai em buraco Quem olha para Jesus Não erra o caminho Quem olha para Jesus Vai no caminho certo Porque ele está olhando para o alvo certo Você é importante para Deus Você é importante para mim Você é importante para a obra de Deus É por isso que eu sempre digo É por isso que eu sempre digo e confirmo Eu vou indo para a glória dizendo isso Compartilhe esse vídeo Compartilhe com teus amigos Compartilhe com a tua família Compartilhe com todos que você conhece Quanto mais eu compartilhar Mais pessoas serão alcançadas pelo evangelho E quanto mais você compartilhar Mais pessoas vão fazer culto nos seus lados Como nós fazemos aqui E como você está fazendo aí também Então compartilhe Não fique só olhando Não fique só para você não Não fique só para você não Multiplica Multiplica isso Não guarde seus talentos Faça 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 aquilo que Deus quer que você faça Que é evangelizar Você não pode estar na rua evangelizando Por causa da pandemia Mas pode pegar o seu dedinho aí E compartilhar Com muitas pessoas que você conhece As vezes você tem vergonha De compartilhar Tem vergonha Meu cunhado que está pregando Meu cunhado que está tocando Minha cunhada que está louvando Não olhe para isso não Olhe para a palavra de Deus Olhe para a importância que é a palavra de Deus Porque a fé vem pelo ouvir Ouvir a palavra de Deus Então meu irmão Que você coloque isso em prática Coloque isso aí na tua família todinha Manda para a tua família Que não é evangélico Ou quem seja Mande para a tua família Deus pode fazer muito Através Através de uma palavra Amém Glória a Deus Você pode até não ver Mas Deus está agindo Mas Deus está agindo E vidas podem se converter Mesmo sem você saber Vidas podem se converter Através de só um clicado aí Que você der Para compartilhar Eu coloco Irmã Marta Irmã Marta Preste bem atenção Irmã Marta Eu coloco todos os meus cultos Escuta o que eu faço Aqui na minha casa Eu culto do meu lar Todos eles Eu coloco lá No canal que eu tenho No Youtube Se a senhora não é inscrito Lá no meu Youtube A senhora escreva lá No meu Youtube E me siga no meu Instagram Tá certo? Me siga no meu Instagram O Instagram Tá certo? É Cleber Fernandes de Azevedo Instagram Cleber Fernandes de Azevedo Me segue lá Tá certo? Que também tem lá Coisa lá Só pode me seguir Aí só pode pedir Indo lá No meu Instagram Só pode pedir Oração No meu Instagram Tem também Meu Zap Pode pedir também Oração No meu Zap Pode também pedir Louvor No meu Zap Tá bom? Se a senhora não tem Me diz aí Que eu passo para a senhora Tá bom? Se a senhora não tem Meu Zap Manda aí uma mensagem Para mim Dizendo que não tem Que eu passo Passando meu Zap Agora aí Para a senhora Tá bom? Que a senhora vai ver O meu número Você só pode colocar No Zap E a gente vai ficar Conversando no Zap E também no Instagram Tá bom assim? Glória a Deus Compartilhe esse vídeo Com quem você quiser Quanto mais eu compartilhar Melhor vai ser O evangelismo Nesse momento No momento Porque o objetivo Desses cultos Nos lares É também Evangelístico Esse é o objetivo Desses cultos Não é somente É adorar a Deus É adorar a Deus É trazeminização É trazeminização É orar É orar Mas também o objetivo É compartilhar Por quê? Porque vai para muitas pessoas Esse culto No meu lar Amém? Glória a Deus Vamos clamar o Senhor agora Clamar com fé Meu irmão Clame com fé aí Tu vai clamar Vai pedir a Deus Que tu estás precisando Deus sabe Não quer colocar aqui O pedido de oração Tudo bem Nós vamos orar assim mesmo Por você que está nos assistindo Nós vamos orar assim mesmo E depois do clamor Nós vamos louvar As músicas pedidas Amém? Você vai louvar com a gente aí As músicas pedidas Vai louvar com a gente Deixa a gente louvar sozinho não Amém? Vamos clamar Letícia Amém Glória a Deus Vamos clamar Senhor maravilhoso e eterno Pai Estamos aqui meu Deus No seu propósito Obrigada pela nossa vida De pregar a tua palavra De louvar o teu Senhor em nome Pai Eu coloco as tuas mãos Meu Deus Glória Aleluia Eu coloco as tuas mãos Meu Deus Sibere Eu coloco as tuas Aleluia Em nome de Jesus Meu Deus Aqueles que por algum motivo Senhor Deus Aleluia Senhor tem misericórdia Abençoe o teu povo Que está aí ao vivo com a gente Abençoe meu Deus Sibere Sibere Abençoe o Washington Abençoe meu Deus A irmã Eliane Abençoe o irmão Edson Meu Pai A irmã Marta Meu Pai Abençoe em nome de Jesus A irmã Carminha A irmã Jéus A irmã Cíntia Oh amor Meu Pai A irmã Cristina Senhor Seja com eles Meu Pai Em nome de Jesus Pai do coração Tu sabe que cada um está precisando Pai Seja com o coração Pai Em nome de Jesus Meu Deus Seja meu Pai Conforme a fé De cada um Senhor E faça meu Deus Milagre Faça Senhor Aquilo que nós não podemos fazer Vai meu Deus Nós não podemos ir Toca meu Deus Nós não podemos tocar Em nome de Jesus Meu Pai Faça meu Deus Milagre Transformação Senhor Salvação no lar Entre com salvação no lar Entre com salvação no lar Da família de Carminha Senhor Entre com salvação Mas eu do lar de Sibélia Entre com salvação no lar Da minha tia Sibélia Do tio Geraldo De Siam Pai Entre com salvação Pai Em nome de Jesus Meu Pai Abençoe meu Deus A irmã Cristina Sua família Abençoe meu Deus Prebite Isaac Abençoe toda a sua família Em nome de Jesus Pai Eu te peço Eu me coloco Nas tuas mãos Eu coloco a minha irmã Letícia Nas tuas mãos Eu coloco a minha esposa Márcia Nas tuas mãos Oh Pai eterno Eu coloco o ósseo na tua mão Entre com salvação Entre com libertação Pai Em nome de Jesus Oh Pai Eu te peço Senhor que o Senhor Tenha tremendo O Senhor é fiel O Senhor é justo O Senhor é tremendo Para fazer Muito além do que nós pensamos Ou imaginamos Oh Pai eterno Seja meu Pai agora O Senhor com cada um de nós Nos ajuda Nos capacita cada vez mais Nos ensina meu Pai A louvar Nos ensina a tocar Nos ensina meu Pai A pregar Nos ensine Pai A orar a Ti Senhor Nós possamos ser Cada dia mais Meu Pai fiel a Ti Abençoe a irmã Lúcia Meu Pai Que ainda não entrou Que ela pode até entrar Mas não entrou ainda A toda a sua família Ó Deus Cuida do Teu povo Senhor Deus Tira todo o embaraço Na vida do terceiro Senhor Deus Tira todo o empecilho Para que a Tua glória Senhor Em nome de Jesus Meu Deus Faça meu milagre Faça meu Pai Agora um milagre Senhor Em nome de Jesus Deus Para Tua glória Pai Em nome de Jesus Meu Deus Eu Te peço Eu Te peço Eu Te peço Eu Te peço Porque Tu sabes Que nós não precisamos Antes do nosso deputado federal Desde o vereador Eu Te peço Seja meu Pai Agora Em nome de Jesus Meu Deus Para Tua glória Pai Que o Senhor alegre Pai O coração Senhor Coloque união Meu Deus Irmãos Coloque união Coloque restauração Restaura Meu Deus A fé Salvação Em nome de Jesus Meu Deus Vai ser trabalhando Vai venha fazendo Pai Porque o Senhor É grande O Senhor Meu Deus Se importa Em cada um Coloque Em nome de Jesus Meu Deus Para Tua glória Em nome de Jesus Em nome de Jesus Meu Pai Abençoe Senhor Teu fé Abençoe A quem está afastado De Ti Abençoe A quem está afastado A Tua palavra Em nome de Jesus Meu Pai Faça Meu Deus Faça Senhor Vai operando Vai operando Vai operando Maravilhas Vai operando Milagres Vai operando Senhor Em nome de Jesus Meu Deus Eu te peço Agora Em nome de Jesus Meu Deus Sim Senhor Seja com cada um Seja com cada um deles A necessidade A necessidade E muda o quadro Pai Em nome de Jesus Meu Deus Em nome de Jesus Amém Glórias a Deus Aleluia Glórias a Deus Glórias a Deus Louvado e agradecido Seja o nome do Senhor Vamos louvar Carminha Vamos louvar Carminha Está preparado para louvar hein Carminha Está preparado Glórias a Deus Senhor Eu sei que tu me sonda Sei também que me conhece Se me assenta ou me levanta Glórias a Deus Louvado e agradecido Tu conheces meus pensamentos Que é deitado Ou quer andando Sabe todos os meus passos É da que age em mim Palavras Sem quem tudo me conhece Senhor Eu sei que tu me sondas 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 Meu Deus Eu sei que tu me sondas Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se o abismo está em minha cama, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Eu sei que tu me sondas. Amém, Carminha? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem esse aqui. Glória a Deus. Tem o outro que a gente já louvou. Aí você vê o que você... Nós vamos. De quem? De quem ou não? Tem esse. Vamos esse aí mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Qual é o outro que a gente já louvou, não foi? Já louvamos. Só tem eles dois cifrados. Tá bom, então. Tem quatro no total. Tem mais um. Tá por aí. Tem mais um. Glória a Deus. Jefferson, vamos louvar o Senhor? Tá preparado pra louvar, hein, Jefferson? Uhum. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Deus é fiel. Vamos lá, o Senhor Jefferson. Você pediu, hein? Pediu aqui. Agora é firme. Pediu, toca. Glória a Deus. Só toca os tops. É, só toca top. Pai, venho te agradecer por permanecer servindo contigo. Oh, pai. A prova foi difícil. Foi portas fechadas. Beijei são dos amigos. Pai, pensei em te deixar. Pra onde chegar? Se o Senhor contigo eu parei. Não é assim que o Senhor quer. Então venha o que vier. Glória a Deus. Eu sigo contigo. Pai, alguém se alegrou. Disse que eu era um perdedor. Estava vencido. Pai, mas com fé me enfermei. Ele disse que nem tudo estava perdido. Pai, se não fosse Tua mão, o meu coração não suportaria. Pai, a prova passou, a bolsa chegou, hoje eu tenho alegria. Pai, se não fosse Tua mão, o meu coração não suportaria. Pai, a prova passou, a bolsa chegou, hoje eu tenho alegria. Estou feliz com o meu Pai. Glória a Deus. Amém, Jefferson? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora para o hino que a nossa irmã Marta pediu. Glória a Deus. Aleluia. Eu corri dele e vai para ele. É, não adianta correr não. Que corre, corre. Corre, corre. Ela cai nela. A irmã Marta pediu o hino de Chile. Então vamos cantar o hino de Chile. Amém, irmã Marta? Glória a Deus. Olha, irmã Marta, quando eu digo que eu corri dela... Porque eu não gosto não, mas é porque... É porque eu não tenho voz para cantar o hino de Chile. Aí eu tinha dito à Cleve, deixa isso aqui para o outro dia. Para quando o Marta tiver, Marta vai cantar. Mas... Vamos lá, né? Vamos lá! Vamos lá! Quero cantar milhões e milhões de vezes com os meus amigos e irmãs. Assim como os anjos cantam lá, da glória. Eu dou louvor a Deus aqui na terra. De todo o meu coração. De coração, pra coração. Porque o Senhor mudou a minha vida. De coração, pra coração. Estou feliz só porque te encontrei. Milagres acontecem. Milagres acontecem em minha vida. Por isso é que eu não paro de cantar. Assim como os anjos cantam lá, da glória. De coração, pra coração. Bolor Dorada, Pai trigoniцamental. Eu dou louvor a Deus aqui na terra. E todo o meu coração. De coração, pra coração. Porque o Senhor mudou a minha vida. De coração, pra coração. Estou feliz só porque te encontrei E coração, coração Porque o Senhor mudou a minha vida E coração, coração Estou feliz só porque te encontrei Oh glórias a Jesus Faço parte de um novo tempo Que está nascendo em minha nação Sou fruto de uma semente Estou plantada há muito tempo atrás Pelo meu irmão Eu faço parte de um novo tempo Que está nascendo em minha nação Sou fruto de uma semente Estou plantada há muito tempo atrás Pelos meus irmãos A geração de Samuel Está se levantando em todo lugar A geração de Samuel Está se levantando em todo lugar Geração que depois saiu Geração que hoje dá vida Para o tempo de um novo tempo Para o tempo de louvor A geração de Samuel A geração de Samuel Está se levantando em todo lugar Geração que depois saiu Geração que depois saiu Geração que hoje dá vida Para o tempo de louvor Para o tempo de louvor Geração que depois saiu Para o tempo de louvor Glórias a Deus Essa é a geração de agora A geração Glória a Deus Está se levantando Aleluia Pregando a palavra de Deus Essa é a nova geração Aleluia Glória a Deus Aleluia Mas não está Ainda não Essa aí Pode ser essa aí Sai da tua pena Ó filho meu Te mostrarei As estrelas do céu Sai da tua tenda Ó filho meu Te mostrarei A areia do mar Será que podes contar? Ninguém, ninguém consegue contar Será que podes imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu Minhas mãos fizeram para ti Filho meu Minha bênção será Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdiram foi Ouvirei em sua boca Te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca, te abençoarei Sai da tua terra, ó filho meu Te mostarei as estrelas do céu Sai da tua terra, ó filho meu Te mostarei a areia do mar Será que podes contar? Será que podes imaginar Tudo aquilo que sonhei pra ti Filho meu, minha mãe não fizeram para ti Filho meu, minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca, te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca, te abençoarei Te abençoarei Aleluia! Seja bem-vinda, minha irmã Patrícia Chegou agora Irmã! Seja muito bem-vinda, viu? Deus abençoe Amém! Glória a Deus! Clamamos por você De novo, cara Ali Clamamos por você Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Vamos lá Vamos lá mais o Senhor Não tô enxergando É verdade? Tá viradinho assim Glória a Deus A dor E procurar e não achar Uma saída É tão sofrido ver alguém Perder a vida O desespero toma conta No coração A dor E se clamar na petição Não respondida De esperar viver a vida destruída E concluir que não existe mais o que fazer Você crê nisso? Você crê nisso, velho? Crê! Pois ele tem poder Ele te faz vencer Sim, ele é o teu amigo O seu nome é Jesus Cristo Sim, foi ele quem apareceu Depois de quatro dias E Lázaro morreu Naquela tumba fria Já não existia Uma esperança Uma solução Sim, foi ele Mesmo quem falou Que ele é a vida E a ressurreição Quando ele disse Lázaro Sai para fora Ele sofrer deu Aquela multidão Ele vai além da medicina Quando ele estende a sua mão Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Mas ele vem aí E vem pra decidir Se o teu caso está perdido Ele faz o impossível Pois ele tem poder Ele te faz vencer Se ele é o teu amigo O seu nome é Jesus Cristo Sim, foi ele quem apareceu Depois de quatro dias E Lázaro morreu Naquela tumba fria Já não existia Uma esperança Uma solução Sim, foi ele mesmo Quem falou Que ele é a vida E a ressurreição Quando ele disse Lázaro Sai para fora Ele sofrer deu Aquela multidão Sim, foi ele Sim, foi ele Que apareceu Depois de quatro dias E Lázaro morreu Naquela tumba fria Já não existia Uma esperança Uma solução Sim, foi ele Mesmo quem falou Que ele é a vida E a ressurreição Quando ele disse Lázaro Sai para fora Ele surpreendeu Aquela multidão Ele vai além da medicina Vai além da medicina Quando ele estende A sua mão As suas mãos Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Ele ainda tem a solução Ele vai além da medicina 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 Quando ele estende Ele ainda tem a solução Ele ainda tem a solução Eu glorifico a Deus Eu glorifico a Deus Eu glorifico a Deus pela tua casa Pela tua família É verdade Amém? Glória a Deus Aleluia Deus é fiel Deus é tremendo Deus falou contigo Nessa noite Se você Se você chegou aqui atrasado Se preocupe não Que vai estar lá no Facebook Você vai assistir de novo Na íntegra E no YouTube Também vai estar no YouTube Se você quiser assistir também Tá bom? Vai estar lá no YouTube Na íntegra Só que não No YouTube No YouTube Eu faço Não é o nome? Esqueci o nome É o que fala Montagem Montagem Eu faço Não é montagem Eu faço Uma reciclagem Ele muda Ele ajeita algumas coisas Eu coloco algumas coisas Lá no YouTube Mesmo nesse vídeo Que você não vê Tem coisa que você não Que você não vê aqui Mas no YouTube Você vai ver O que eu faço Que eu coloco Umas coisas lá no YouTube No mesmo vídeo O vídeo é igual Sendo que Eu coloco umas coisas a mais Boto Eu Escrevo Não É Digito Não falava Eu me lembro Agora do nome não Mas Assenta lá depois No YouTube Que você vai ver O que eu estou falando Tá certo? Glória a Deus Aleluia Vamos louvar? E com esse final Vamos terminar Vamos chegar no final do culto Estava aqui Para mim É É só lá Amém Com esse final aqui Nós vamos terminar o culto Em nome de Jesus Amém Eu agradeço a você Por entrar Por fazer parte da gente Por pedir Vá lá no meu Instagram Peça hino Peça oração também No meu Instagram Vai no meu No meu zap Peça hino Peça também oração Vá no zap Também de Letícia Peça hino Peça oração Tá bom? Que a gente prepara E já estamos aqui Preparadinho bonitinho Tá certo assim meu irmão? Glória a Deus Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quanta vez você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste De você Ele não desiste De você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste De você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste De você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste De você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Glórias a Deus, esse Deus é grande demais Não importa quem você é Não importa o que você fez Nada disso importa Jesus conhece o teu interior também Quantas e quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas não confiaram Deus, veja bem Mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar Não importa o que você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado E não desiste de você Olha o que ele faz pra você Olha o que ele faz pra você Não importa para onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado Você quer nisso, meu irmão? Ele apaga o teu passado Aleluia Não deixa vestígio de nada E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu o amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu o seu caminhar Nunca viu o amor tão grande assim Ele não desiste 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 E você Oh glória a Deus, aleluia Amém meus irmãos, glória a Deus, oh glória Ele nunca, muitos podem até desistir de você Fazer você até mesmo desistir da caminhada, mas ele não Faça parte desse trabalho, compartilhe esse vídeo Faça parte dele, amém? Não fique só para você não Ah eu louvei, gostei, não, gostou, amém Louve também, leve também para outra pessoa também para gostar também Amém? Carminha falou aqui que esse culto tem abençoado muito Meu lar Meu lar Então, amém? E não é só o seu lar É onde entra esse culto, é abençoado também Então se você compartilhar com a sua família Toda ela A sua família também vai ser abençoada Amém? Olha irmãos, é tão verdade isso Que a gente quando não faz, né Cleber? A gente sente uma falta, né? É uma falta É uma falta É uma falta Os dias que a gente não vem realmente faz falta Faz falta Agradecemos muito a você por fazer parte e nos ajudar, né? Porque um pouquinho que você está aqui com a gente já é aquela mão na roda Como se diz por aí, né Cleber? E o mais importante é quando você compartilha Eu fico muito contente quando eu vejo assim Carminha compartilhou Patrícia compartilhou Letícia compartilhou Lúcia compartilhou Muitas pessoas compartilham Graças a Deus Muitas pessoas compartilham A gente consegue ver, né? Mostra aqui quem compartilha E mostra aqui quem dá joinha Quem na coração Depois que o culto termina Aí assiste o culto depois no Face Aí manda joinha Manda coração Aí meu celular fica doidão Aí vai pintando Ah, fulaninho deu joinha Fulaninho compartilhou, compartilhou É uma benção, meu irmão É tremendo Fazer a obra de Deus É gratificante Que o salário Não o salário que o homem paga Não o salário que Que você vai pegar um salário agora Depois vai acabar É um salário que nunca vai se acabar É verdade Isso nós temos Glória a Deus Deus nos dá isso E Deus tem esse agradado de nós, né Cleber? Assim, no geral, todos vocês A misericórdia dele que é grande Ele não tem faltado nada pra gente A misericórdia dele é tão grande Que ele olha pra gente assim Não, meu cérebro pequenininho Estão lá fazendo minha obra Eu vou abençoar também Então, é gratificante fazer a obra de Deus É gratificante Não é somente ficar fazendo a obra de Deus Olhando Ah, eu tô assistindo você o culto todinho hoje Mas não faz nada Não compartilha Não faz nada Compartilhe Compartilhe A importância é compartilhar Amém? Que Deus abençoe a tua casa Que Deus abençoe o teu lar Amém? Vamos orar agradecendo a Deus Eu sei que Deus falou com você nessa noite Eu sei que Deus falou com você nos louvores Peça aí no antecipado Não peça no mesmo dia, não Peça antecipado Amanhã Entre no meu Instagram lá Fale comigo Mande Peça aí no Amanhã Outro No zap Também peça aí no zap No meu Ou no de Letícia Pode pedir Nós vamos anotar É quando for a noite A gente louva ele Porque a gente vai procurar Se não estiver aqui na minha pasta Eu procuro Aí dá tempo de procurar Amém? Deus abençoe Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo Deus abençoe Obrigada, Pátio, por ter entrado agora Valeu, Pátio Eu tenho falado com você nos últimos louvores É assim, né? É assim, né? É assim, né? Né? Tá? Valeu, Pátio Deus abençoe Eu tenho falado com você nos últimos louvores Vamos orar finalizando E vamos Abençoado dormir Em nome de Deus Descansar o corpo velho Amém? Vamos orar Oremos Muito obrigada, Senhor Deus Excelentíssimo Senhor Obrigado Por mais essa noite Por mais esse culto Ó Deus Que o Senhor tenha falado Aos corações de todos os céus Que necessitam te ouvir Que o Senhor tenha suprido Senhor Jesus A necessidade Que o Senhor tenha Senhor feito O teu querer Na vida daqueles Que estavam te buscando Nessa noite Ó Deus Nos traga amanhã Num dia, Senhor Soberano Que seja feito por ti Senhor Deus Te agradecemos Senhor Deus Já pela noite Que o Senhor já se iniciou Pelo culto todo Até o término agora O Senhor nos dê um sono reparador Um sono, Senhor Tranquilo Na tua caça Que nos traga amanhã Mais um dia Mais uma gloriosa manhã Que é na tua presença Em nome de Deus Muito obrigada Em nome do teu filho Jesus Aquele que me provina Para todos sempre Amém Glória a Deus Amanhã Sete horas da noite Estarei de volta No culto do meu lar Amém Deus abençoe tua casa Deus abençoe teu lar Em nome de Jesus Pai do Senhor Fique na paz Tchau Deus abençoe Deus abençoe